Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem que dizer nada, não tem que dizer nada, não tem que lutar... Não tem que lutar... O que é isso? Você não vai ajudar? O que é isso? O que é isso? Você tem que fazer isso mesmo? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Obrigado! Música 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 Amém. 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 Eu vou fazer o seu pequeno. Agora, eu vou fazer as pessoas, que você pode fazer o seu corpo. Então, eu vou fazer o seu pequeno vídeo. Vamos lá, vamos lá. E a vez que eu me permito, eu me dejo. E a vez que eu me encontrei, eu te quero ver. Você não pode mais me aquel, eu te quero ver. E a vez que eu te deixei, eu não vi nada mais que eu te quero ver. Eu te quero ver mais em alguns, eu te quero ver com a vez. Diga. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te amo o meu amor, eu vou te amar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Bom dia! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee E aí A gente vai dar uma olhada com a raizinha. Obrigado. 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 Mas sua prisidência... Obrigado. Não importa. Você não pode ter que ver este vídeo? Você não pode ver este vídeo? Você não pode ver este vídeo? É bom! Então, vamos lá! Você não pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Boa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se você não me parece com a vitoria de rádio. Mas eu estou sentindo a vitoria. Mas eu estou sentindo a vitoria de rádio. Não estou conseguindo fazer isso Eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?